Se nós não tivéssemos provações nessa vida, nós seríamos demônios, na melhor hipótese nós seríamos medíocres e egoístas. Pai, mãe, você que é pai, você que é mãe, deixa eu perguntar para você, você faz tudo o que seu filho quer? Responde para mim, você que é pai, você que é mãe, você faz tudo o que seu filho quer? Não estou vendo a resposta, faz assim quer dizer sim, assim quer dizer não, você faz tudo o que seu filho quer? Não faz? Nossa, que malvadeza, por que é que você não faz tudo o que seu filho quer? Por que essa criança não sabe o que é bom para ela, sim ou não? Mas você, sabe o que é bom para você e Deus, coitadinho, tem que aprender na sua escola. Ah, desculpa, Jesus, se matricula na escola dessa pessoa sábia e aprende com ela. Porque ela vai ensinar para você, Jesus, tudo o que tem que ser feito. Mas padre, eu rezei e aconteceu a desgraça. Pois é. Como que o senhor explica isso? Eu não explico. Eu não sou a sabedoria divina, gente. Quem vai explicar é a sabedoria divina. Lá no céu você vai entender. Aqui a gente confia. Sabe o que a gente tem que fazer? Vamos lá, agora, prática. Na prática, para concluir a humilha. Você precisa fazer um profundo, sólido, arraigado e firme ato de fé na bondade de Deus. Ele é bom. Eu que não estou entendendo. Então, na prática, o que você tem que fazer? Vamos lá. Vamos ser bem práticos agora para concluir. Na vida, a gente tem duas coisas para fazer. Primeira, obedecer os mandamentos de Deus. Obedece. Ele manda ir à missa no domingo. Ele manda se confessar. Ele manda comungar. Ele manda ser fiel ao seu matrimônio no comitê adultério. Ele manda você respeitar seus pais. Ele manda você amar o irmão. Perdoar a quem ofendeu você. Fazer esmola aos pobres. Fazer a caridade com os outros. Ele manda você fazer todas essas coisas. E depois que você fez tudo o que Ele mandou, ainda dá coisa errada na sua vida. Sim ou não? Aí, o que você faz? Você confia.